Eu vou trazer agora um caso de um acidente que envolveu dois carros e um ônibus aqui na zona sul de São Paulo. E segundo informações da polícia, uma pessoa ficou presa às ferragens em um dos veículos também. Em um dos veículos, houve uma pessoa presa às ferragens. Nós preparamos uma reportagem, olha as imagens que viram aqui, pra você ter uma noção do estrago, da força do impacto. O carro praticamente perda total. E o caso chegou e vai pra tela do povo pra você cuidar pra não queimar o feijão. Mas não deixe de assistir o Marcão e Pau na Máquina. Vai lá! Mineirinho, dá uma olhada na situação que ficou esse carro. Todo destruído, a frente toda destruída, só ferro retorcido, roda, torta, olha só, só sobrou lata torta aqui. Isso aconteceu na altura do 6.418 da Giovanni Gronk, aqui na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Um acidente feio aqui na manhã desta terça-feira. Esse carro aqui, pertencente a uma empresa de medicina diagnóstica, se envolveu num grave acidente e ficou no estado que a gente tá vendo agora. Olha só, parabrisa também todo danificado. Os dois airbags foram acionados e até onde a gente sabe só havia o motorista no local. O outro carro envolvido é esse aqui, eles bateram de frente, dá uma olhada aqui. Esse outro aqui, o Honda Fit, prateado, que ele ficou parcialmente danificado, não foi tão atingido, mas também a gente pode ver aqui os sinais da destruição, principalmente nessa parte do capô. Seu Jesus é o dono do Honda Fit, se envolveu num acidente. Seu Jesus, muito bom dia. Conta pra gente o que aconteceu. Então, esse carro tava vindo, sentindo subindo, jogando subindo, e o carro passou por mim, atravessou na minha frente, bateu no ônibus, rodopiou e pegou no meu. Ah, é? Isso. O motorista ficou muito ferido? O motorista ficou um pouco ferido. É. Mas, segundo a informação, ele também tá passando bem. E o susto ali na hora, seu Jesus? É, deu um pouquinho de susto, mas o carro vai se contornando, né? A polícia tava conversando comigo e disse que o motorista desse carro aqui, o mais danificado, parece que ele teve um mau súbito. Então, ele teve um mau súbito, perdeu o controle da direção, bateu num ônibus e aí, na sequência, ele bateu de frente com o carro do seu Jesus. Ele foi levado para o hospital do Campo Limpo com escoriações e até onde a polícia sabe aqui, parece que passa bem. Rodrigo Garavini para o primeiro impacto.